MÚSICA Proposta na mesa por reforço de peso Volante conhecido, podemos chegar aí no Vasco da Gama Hoje o último dia de janela, o Vasco correndo contra o tempo aí Para anunciar jogador que inclusive passou aí nos exames médicos e físicos E a gente vai falar aqui muito sobre essa situação do Maracanã Haja vista o Vasco da Gama aí, ingressou hoje na parte da manhã Em face do Flamengo, Fluminense e governador do estado do Rio de Janeiro Para que tenha a concessão provisória do Maracanã Então, nosso vídeo está recheado aqui de assuntos A gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras E vamos que vamos aí Seguinte, meus amigos Maurício Barbieri preparando a equipe internamente Há uma perspectiva muito grande Para que o Vasco da Gama consiga a sua segunda vitória consecutiva Na competição Se o Vasco vencer o Palmeiras vai dar uma moral extraordinária Para os gigantes da colina O Vasco, com esse êxito aí Vencer Atlético Mineiro E Palmeiras aí Dois candidatos a título Dá uma moral extraordinária E para que isso aconteça O Vasco conta aí com o seu torcedor Domingo aí no Maracanã O Vasco da Gama Simplesmente vai colocar o mesmo time que atuou Contra a equipe do Atlético Mineiro Time que está ganhando Não se mexe E o seguinte O Palmeiras vai aguardar o jogo aí Da Libertadores contra o seu Que vai acontecer amanhã Para que efetivamente possa definir Quais atletas vão vir aqui para o Rio de Janeiro Bem, sobre a situação aí envolvendo o Maracanã Saiu hoje na parte da manhã No GE O Vasco ingressou com uma ação Contra o governador do estado O Castro Para que efetivamente Haja uma liminar Impedindo a renovação Da sessão provisória do Maracanã O TPU Que é aquele termo de permissão de uso Da dupla Flamengo e Fluminense Termina nessa terça-feira No dia 25 E o governador Cláudio Castro Deu a entender aí Que vai renovar o TPU Do Flamengo e do Fluminense Pela sétima vez E pasmem os senhores Sem que haja aí Um convite a outras instituições Para poder participar É uma vergonha essa situação Sendo assim O Vasco está certo Já era para ter feito isso Ingressar na Justiça Comum Para poder pleitear o Maracanã Porque o Maracanã é para todos Então novidade Finalmente o Vasco Indo para o Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Para colocar a situação Do Maracanã Subjúdice Certo? Bom Paulo Braxi Chega nesse sábado Aqui no Rio de Janeiro Paulo Braxi vai estar Presente aí Para poder assistir o jogo Contra o Palmeiras E o seguinte O Paulo Braxi Vai vir com novidades aí Ontem saiu uma informação Que o teto orçamentário Estaria ali na casa De 100 milhões Para o Vasco da Gama Gastar ali entre Salários Contratações Ali de jogadores E investimento ali Para poder fazer Contratações E no final do vídeo A gente vai falar Sobre uma proposta Que está na mesa Por um volante De peso Mas antes O seguinte Cocão Cocão Foi registrado No BID E já está À disposição Cocão Para quem não sabe É o Matheus Carvalho Agora não vai ser mais Chamado de Cocão Está no BID Está à disposição aí Do Maurício Barbieri Para o jogo Contra o Verdão Situação de Carabajal O seguinte O Vasco da Gama Aguarda a documentação aí Do Santos Para poder fazer O anúncio Do atleta Isso mesmo Certo Ontem ele fez Exames médicos Já participou Já de treinamento Com bola E o Vasco Aguarda E o Santos Deve mandar Agora na par da tarde A documentação Para que ele Seja anunciado Ontem também Surgiu Uma situação Envolvendo O jogador Matheus Gonçalves Isso mesmo Ponta de 28 anos E a informação Vem do detetive Vascaínos E o Euler Que a gente conhece Muito bem Membro do Conselho de Administração Lá do América Mineiro Disse que houve Uma sondagem Do Vasco Da Gama Uma sondagem Anterior Mas as negociações Não Foram Avançadas As negociações Não continuaram Então O Euler Disse que Conta Com um atleta Aí no elenco Ainda bem Que não veio Porque é um jogador Que está voltando Aí De lesão E o seguinte Rapaziada Informação Que saiu Hoje Na parte Da manhã Esse sim É um reforço Gigante Um reforço De peso O Vasco Colocou Proposta Na mesa Aí Para o O Aulilau O Aulilau Que está Com o Crião E cairia Como uma luva Nesse time Do Vasco Da Gama Aí Esforço Gigante De peso Vamos Aguardar Aí Para ver Se o Aulilau Vai aceitar A proposta O Abelão É quem está Por trás Dessa negociação Aí O Abel Que foi Aí Treinador Do Cuejá Quem tem Muito carinho Também Por ele É O próprio Maurício Barbieri A melhor fase Do Cuejá Com a camisa Do Flamengo Foi com o Barbieri Como técnico E o próprio O próprio Paulo Brax Disse Que gosta Demais Do jogador Lá No Alô Turma E aí Meu amigo Está animado Aí Com o Vasco Da Gama Para o Brasileiro Para a janela Do segundo semestre Deixe aí nos comentários Obrigado pela sua atenção Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu